Como aumentar o seu vocabulário em inglês? Meu nome é Sara Scarcelli e eu vou te ensinar o que você pode fazer na prática hoje pra já aumentar o seu vocabulário em inglês. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e ativar as notificações pra você ficar por dentro de todo o vídeo novo que eu postar. Combinado? Deal! Deal? Deal. Pra aumentar o seu vocabulário em inglês, você precisa observar as situações do seu dia a dia e escolher as palavras ou os termos que mais te interessam. Pra isso, você precisa se expor mais ao idioma. Então, vê o que você pode alterar no seu dia a dia pra que tenha mais esse contato com o inglês. Então, você pode mudar as configurações do seu celular pro inglês. Você vai descobrir várias coisas diferentes, por exemplo. Você vai descobrir que printar a tela no inglês não é a palavra printar. Que, na verdade, é uma palavra que vem do inglês, que é print, que significa imprimir. Só que fazer lá o print da tela, em inglês a gente chama de screenshot. Então, você vai poder aprender essas coisas que têm a ver com o seu dia a dia, que têm a ver com coisas que te interessam. Então, além de mudar as configurações do seu celular, você também pode buscar assistir filmes somente em inglês, tá? Nunca mais assistir filmes dublados. Do these guys come with subtitles? Isso é um compromisso que você vai declarar aqui nos comentários. I will never watch movies in Portuguese again. Então, eu nunca mais vou assistir filmes dublados, porque você quer sair do nível que você está pra um nível melhor. Então, é uma das maneiras incríveis que você tem pra melhorar, ampliar o seu vocabulário. Então, você vai assistir um filme, você vai observar e vai notar aquilo que aquele personagem falou e que você pode trazer pro seu dia a dia. Então, tanto com filmes, quanto com entrevistas em inglês, com TED Talks, com músicas. São todos recursos que você pode utilizar pra trazer essas palavras, aumentar esse vocabulário para o seu dia a dia. Então, sempre foco em dizer que é para o dia a dia. Não adianta nada você ler um livro do Shakespeare, que talvez tenha um inglês um pouco mais antigo. Então, não é um inglês muito atual, não é algo que você poderia trazer pro seu dia a dia. Claro, é legal ver... Sim, é legal, mas pra você poder ampliar o seu vocabulário e utilizar tranquilamente no seu dia a dia, o interessante é fazer com algo que seja mais perto, mais próximo do seu dia a dia. Falando nisso, é importante chamar atenção pra gírias que são muito regionais. Se você não tem interesse naquela região, provavelmente essas gírias não vão fazer muita diferença pra você. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora no Alabama e lá eles chamam tomates de maters ao invés de tomatoes. Então, aquela história, né? Se você tem interesse em morar no Alabama, é legal estudar as gírias, os termos regionais. Mas se você não tem esse interesse, é importante você trazer vocabulário que tem a ver com o seu interesse. Onde você quer ir, que tipo de pessoas você quer conversar, o que você gosta de estudar sobre. Se é tecnologia, se é sobre a natureza, se é sobre qualquer tipo de assunto. Quais são as palavras que se atrelam a isso e trazer isso pro seu dia a dia. Potato, potato. Pra aumentar o seu vocabulário, você pode usar o thesaurus. Eu sei que tem nome de dinossauro, mas eu garanto que não é um dinossauro, mas sim mais um dicionário. Por que ele se chama de thesaurus? Porque além dele dar o significado das palavras, esse site também te entrega os sinônimos e também as palavras opostas, né? Os antônimos. E isso é muito interessante pra você poder falar sobre a mesma coisa usando palavras diferentes. Então, essa é a melhor dica pra você enriquecer o seu vocabulário e poder esmanjar com palavras diferentes. Por exemplo, ao invés de falar car, você pode falar vehicle. Ao invés de falar things, você pode falar stuff, que é bastante informal. Ao invés de falar cell phone, você pode falar mobile phone. Enfim, tem várias formas diferentes de você falar a mesma coisa, palavras diferentes. Então, é bem bacana quando você pode consultar o thesaurus e depois você pode praticar a pronúncia, né? Porque é muito importante também você ouvir a pronúncia pra saber como falar aquela palavra. E também criar uma frase com aquela palavra. Ou tentar explicar aquela palavra em inglês mesmo, como se você estivesse replicando lá o significado do dicionário. pra que você tenha cada vez mais essa assimilação, essa fixação na sua mente com aquilo que você tá vendo de novo, né? Porque a gente não quer que você esqueça. E uma outra forma de você aumentar ainda mais o seu vocabulário é de treinar com os conjunctions. Porque tem conjunctions diferentes que podem ser usados pra falar a mesma coisa. Por exemplo, a gente usa bastante because. Mas às vezes você pode explicar a mesma ideia utilizando that's why, que significa é por isso que. Então, por exemplo, I'm eating because I'm hungry. Estou comendo porque eu estou com fome. Mas ao invés de usar because, utilize that's why, que ficaria I'm hungry, that's why I'm eating. Então, se você conseguir empregar os conjunctions diferentes, ao invés de usar os conjunctions que você sempre usa, que nem o because, né? Que eu te dei esse exemplo. Isso também é bem bacana pra você conseguir enriquecer aí o seu conhecimento no inglês. Conta pra mim o que fez sentido de tudo que eu te falei aqui. Aproveita a sessão de comentários e faça uso de algum conjunction diferente. Então, se você está sempre acostumado a falar because, utilize talvez o that's why e crie uma frase, tanto com because quanto com that's why, pra você já praticar essa troca de palavra. Ou se você não quiser fazer isso com conjunctions, você pode fazer isso com qualquer outra palavra do seu dia a dia. Por exemplo, carro ou celular, que nem eu te dei os exemplos aqui, tá bom? Mas o que você deve fazer é vir para os comentários praticar, porque essa é a sua hora de colocar em prática exatamente aquilo que você está aprendendo. Alright? Practice makes perfect. A prática leva à perfeição. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também precisam praticar inglês, então vocês podem também praticar uns com os outros. And thank you so much for watching. I'll see you soon. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye!